Boas pessoal, eu sou o Cabralho e sejam muito bem vindos ao meu canal. Vamos ver o setup do meu centro de comando. Bem pessoal, vamos começar aqui pela parte de trás. É quase o meu armazém e tenho um Logitech G940 que já não uso há algum tempo, assim de especial. Depois tenho uma bateria do Rock Band 3 que também está um bocado na reforma. Não estejo à espera de ver aqui alguma consola retro que eu não tenho nesta casa, mas ainda tenho aqui um pequeno tesouro. Que é uma Gamecube e uma Playstation 2. Depois, adiante, tenho aqui um volante Fanatec CSR Elite, também com os pedestres Hub Sport, versão 1, se não estou em erro. Bem, daqui temos mais armazenamento. Temos aqui o meu super aspirador. Depois, alguns naquela caixa, tenho o meu aspirador. Aqui, uma espécie de mini-estúdio para tirar fotografias a pequenos objetos. Tenho aqui um arcade stick. Tenho aqui outro. Depois, tenho aqui uma mesa com dois arcade sticks. Com o meu monitor. Aqui a minha parte que guardo material de fotografia. Agora, tenho aqui uma Handicam. Aqui tenho mais duas máquinas fotográficas. Esta caixa é onde utilizo esta máquina que estou a gravar. Ali mais uns acessórios. Aqui mais uma máquina fotográfica. E aqui mais duas câmeras de filmar. Só falar um bocadinho deste objeto. Que é a minha maleta. A GAMS. Não me lembro como é que se abre isto. Que é onde eu transporto consolas. E tenho um monitor para jogar nela. Avançando para o meu setup room. Tenho aqui algum material guardado. De hora muito bem as minhas colunas. E vamos a isto. Ao meu cockpit. Um volante já um bocado antigo. Porque ali o meu Finatec é muito melhor. O meu setup está a ser o terceiro monitor. Que está a ser utilizado na minha secretária. Devido a ter uma das placas gráficas avariada. Vamos só dar uma vista de olhos. Em algumas das prateleiras que eu tenho por aqui. Muito rapidamente. Oi. E a prateleira de baixo. Isto vai custar um bocadinho claro. Creio eu. Passando ao outro lado. Ora, da minha secretária. O que é que temos por aqui? Temos aqui o meu monitor. Tenho aqui um rato. Depois tenho ali um mais recente. O meu teclado. Outro teclado. O meu portáptil. Aqui temos a minha última aquisição. Que é a Nintendo NES Classic. Já agora uma pequena vista de olhos. No meu computador. Que deve estar cheio de pó. Ai, ai, ai. O resto de prateleiras com algumas coisas. Ainda tenho aqui jogos de Playstation 2. E de Playstation Portable. Aqui tenho jogos de computadora. E jogos de Game Boy Advance. Pelo amor de Deus. Alguns jogos de computadora. Alguns jogos de Gamecube. Muito bem. E temos aqui mais jogos de computadora. E computador. E jogos de Playstation 3. Vivamos numa era digital em que muitos jogos tenho em versão digital. E não em física. Alguns filmes Blu-ray que tenho para aqui. E depois o que é que eu posso mostrar mais. Ora, aqui é onde eu guardo os meus jogos de físicos da Xbox One. Nesta caixa os meus jogos físicos da Playstation 4. Aqui temos a minha tela para o projetor. Tenho uma, aqui é o meu sofázinho. Onde eu jogo. Tenho aqui um projetor que está aí para a reforma. Tenho o meu mini projetor. Depois tenho ali o meu projetor grande. Passando aqui para esta secção. Tenho aqui alguns Amiibos. Minha guitarra. Mas isso agora não interessa. A minha coleção. Jogos físicos da Wii U. Depois tenho... Olha, são poucos os meus jogos de Playstation Vita. Depois a minha coleção de jogos de Nintendo 3DS. Ora, o que é que eu tenho aqui? E a minha sapateira. O meu capacete do Halo. Aqui tenho a minha coleção de óculos escuros. Depois tenho... Oh, cá está a minha guitarra de Rock Band 3. E a minha coleção de jogos de Xbox 360. Ora, por aqui abaixo. E mais aqui abaixo. E mais aqui abaixo. Ora, muito bem. E onde é que eu tenho isto instalado? O meu sistema de som. Está aqui neste aparelho. Neste LG. Ops. Agora liguei isto. Depois tenho a minha Playstation 4. A minha Xbox One. É só desligar aqui. E o meu aparelho de 3D. De lembrar que estes 3 projetores são 3D. Depois tenho a minha Playstation 3 aqui. A minha Xbox 360. E só uma pequena vista de olhos do meu quartozito. Que podemos passar aqui. Podem ver a minha cama. A minha mesa de cabeceira. Tenho o comando da Wii U. O meu desportador. Depois tenho a minha televisão. É só acender. E ver. Vou levar aqui com direitos de outono. Tenho o meu portátil Z para ver filmes na televisão. Perfeito. O que é que temos aqui? O Hollywood. Tenho a minha Nintendo Wii. A minha Nintendo Wii U. E vamos dar uma vista de olhos. em mais umas prateleiras que tenho para aqui. O que eu pretendo trazer ao canal. é de todo o tipo de jogos. Vou tentar ser o mais variado possível. Seja jogos antigos. Seja jogos recentes. Também vou tentar trazer de tudo um pouco. Dos meus interesses pessoais. Seja comida. Seja periféricos. Tudo a seu tempo. Vamos ver no que é que isto dá. Pessoal. Não se esqueçam. Subscrevam o canal. Metam gosto. Comentem. Comentem. Eu sou o Cabralho. E tchau aí. Foi. Fiz. Tchau. Tchau.